A ameaça concretizou-se. Há semanas que as autoridades militares anunciavam a iminência de uma intervenção em grande escala caso os apoiantes de Morsi não desmobilizassem. Os receios sobre um eventual massacre eram refriados pela vigência do ramadão, mas o período de abnegação terminou na semana passada, abrindo a porta às sangrentas investidas na capital egípcia. O jornalista de Euronews, Mohamed Sheikh Ibrahim, encontra-se no Cairo e relatou-nos via telefone os acontecimentos que estão a abalar o país. A praça de Rabah Al-Adawiyah está completamente cercada. Foi-nos muito difícil chegar até lá porque há disparos sucessivos. Não conseguimos perceber de onde vinham, mas uma coisa é certa. Há trocas de tiros entre ambas as partes, entre a polícia e as pessoas que ocupam a praça. Vários prédios estão a arder. É isto que está a acontecer em Rabah Al-Adawiyah. E este é o que está a acontecer até lá para o Meidano Rabah Al-Adawiyah.